Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal, desta vez com um tópico que vocês já devem estar familiarizados com isto, porque toda a gente tem redes sociais e já deve ter visto isto em todo lado, que é aquelas frases motivacionais que as pessoas usam nas suas fotografias e naquelas imagens todas para mandar para as inimigas, mas há uma frase que me ficou na cabeça, porque toda a gente usa, há muita gente a usar mesmo esta frase, que é a seguinte, pedras no meu caminho, guardas todas, um dia vou construir um castelo, não me digas que agora decidiste virar pedreiro, estou-te mesmo a ver, tu, sim, tu, menina, que tenho agora as unhas gel acabadinhas de fazer, a guardar as pedrinhas todas para construir um castelo e ficar com as unhas tipo as meninas da Ribeira Sabe, estou-te mesmo a ver, a guardar as pedrinhas todas e depois, pum, baleda na pedrinha para fazer o castelinho, estou-te mesmo a ver, e tu também, tu também, tu também, tu também te escapas, estou-te mesmo a ver, a guardar também as pedrinhas, aí, tão musculadinho e tal, a guardar as pedrinhas e tirar uma selfie para colocar no Instagram, olha, a guardar uma pedrinha para fazer o meu castelo, estou-te mesmo a ver, porque como calhar o que é que tu mesmo bem na selfie, foi um alter, até, agora uma pedra, estou-te mesmo a ver, aí, a guardar as pedrinhas todas para fazer um castelo. Olá, ainda cedinho, estás-lhe a rezar as pessoas, mas esta frase é de Fernando Pessoa, está bem? Não, não é do Fernando Pessoa esta frase, é que não, não é, não é, não, 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 estou-te a dizer que não é, posso pesquisar um bocadinho, porque eu conheço, eu conheço, olha, para começar não estudei nada disto no secundário, segundo, não me parece nada o estilo dele, esse poema que anda aí na internet, e em terceiro, a casa Fernando Pessoa, acho que é assim que se diz, já veio dizer que não era, ah pá, chato, um bocadinho, um bocadinho chato, outra coisa, tu deves ter um armazém grande para caralho, não, não deves? Não, é sério, pensei comigo, já imaginaram o tipo de castelo que vocês gostavam de construir? O tamanho? Peguem, por exemplo, no castelo de Guimarães, a quantidade de pedras que eram necessárias para construir um castelo daqueles, eu não imagino um armazém que vocês necessitavam para ter essas pedras todas para construir o castelo, vocês não têm um armazém desses, pois não? Já o vosso apartamento ou a vossa casa, para colocar todas as coisas que vocês têm, já é um perdio. E é super difícil que vocês têm que ir aqui à citaça para comprar coisas, para guardar. E um estante e tal, para colocar as coisas. Imaginem guardar as pedras todas para construir o castelo. Vocês não têm espaço, pois não. E nem tem uma aliança tão grande para construir um castelo. Ah, e pensa bem comigo. Vocês querem mesmo construir um castelo? A sério, queres mesmo construir um castelo? Que estilo de castelo queres construir? Barroco, românico, sei lá, gótico, talvez assim uma cena mais gótica. Já pensaste bem? Pois, não é fácil. Imagina, tu já pode vestir de manhã. Não é fácil, não é? Ah, cor que bolsa. Ah, esta cor não combina. Ui, estas apetite. Ah, não vai ficar bem. Agora imaginem um castelo, não é? Não é? Não, acho que não é fácil. E outra coisa, onde é que vocês vão construir este castelo? Hum? A beira da praia, assim, a ver o pôr do sol e a água do mar ali? Ou assim numa floresta? Só a floresta à volta do castelo. Já pensaste? É que se calhar essa zona onde vocês querem construir o castelo é uma zona protegida e vocês não podem construir. Pois, não, não. É chato. É chato. Afinal, construir um castelo não é tão fácil. Não é? Hã? Pô, não é. Não é fácil. E o EMI? Quem é que paga o EMI do castelo? Hã? Quem é que vai pagar os impostos? Quem vai? Vocês já pararam para imaginar quanto é que deve custar pagar um EMI de um castelo, assim, de uma casa só tão grande? Se é o lançamento do EMI, não é? Agora imagina para um castelo ou um palácio. Deve ser baratinho, deve ser ó... Deve ser mesmo impecável. Ah, vou-vos dar um conselho, é? Conselhinho assim, de borla. De borla. Não tenho que pagar. Juntem-se todos vocês que estão a guardar as pedras de caminho para construir um castelo. Constou lá um castelo comunitário e parem de mexer o feed. Pode ser? Ah, de nada. João, tu não percebes? Isto é para as invejosas não se meterem na nossa vida, tá? Pronto. Vou-vos dar até um outro segundo conselho. Se não querem que as pessoas se metam na vossa vida, parem de meter a vossa vida nas redes sociais. Hã? Ganhem juízo. Vá, até uma próxima. Malta, muito obrigado por estarem-me desse lado. Espero que tenham gostado mais deste vídeo. Não se esqueça também de passar no meu canal secundário. Vão começar outra vez a regressar as conversas no carro. Já tinha mais uns convidados, estou até até da segunda temporada. Vou começar agora a sair durante estas semanas. Portanto, fiquem atentos. E também já lancei o Patreon. Está o link na descrição, quem quiser ajudar. Pá, agradeço o fundo do coração. Quanto a nós, neste canal, vemos-nos no próximo vídeo. Vá, grande abraço a todos. Só mais uma coisa. Sabem os boas lives de Facebook? Ninguém quer saber. Tchau.